O vice-prefeito Jovino Cardoso Neto, hoje filiado ao PSD, é alvo de uma CPI. A primeira, depois de 16 anos unindo a oposição e parte da base governista. A comissão investiga a suposta utilização de um funcionário público, cargo comissionado lotado em seu gabinete, em um sítio, localizado no bairro Salto Weisba. A CPI também investiga um eventual desequilíbrio entre os ganhos dele e seus bens. Além disso, foi multado em R$ 10 mil pela FAEMA por danos ao meio ambiente e notificado pela Secretaria de Planejamento a demolir seis edificações construídas no mesmo sítio. Um bombardeio nesse ano eleitoral, lembrando que o vice-prefeito Jovino é pré-candidato a vereador, com boas chances de vitória. É com ele a conversa de hoje do Informe Blumenau Entrevista. Seja bem-vindo, vice-prefeito. Obrigado, Alexandre. Também quero cumprimentar aos telespectadores. Sempre bom e importante participar do seu programa. Esclarecer os fatos da CPI na qual nós, em especial eu, estou sendo vítima, na verdade, dessa questão parcial e tendenciosa por parte do parlamentar. Vice-prefeito, vamos tentar pontuar alguns aspectos da denúncia para que o senhor possa dar o seu parecer sobre elas. Sobre o servidor Alexandre Pereira, o senhor já manifestou que ele não atuava como caseiro no local que as imagens seriam antigas, as imagens exibidas pelo vereador Jefferson Forrest. A gravação onde ele conversa com os assessores do vereadores que se passaram por alunos da FURB naquela oportunidade foi feita no dia 6 de maio, dia que as denúncias vieram a público. O que esse servidor estava fazendo nessa sexta-feira em horário de expediente no seu sítio e qual é a sua posição sobre o Alexandre Pereira? Ele prestava serviço para o seu gabinete na prefeitura? Bom, Alexandre, primeiro que o Alexandre Pereira é meu amigo de infância. Se criamos juntos ali na região da escola agrícola. E a questão do Alexandre estar naquele momento me esperando ali no sítio da família, que o sítio é meu, da minha família, nós estávamos no gabinete, eu e a equipe do gabinete e dali eu sairia, em seguida iria para a rua Dom Pedro II, pegar o Alexandre e fazer as visitas na comunidade da região da Grande Velha, Passo Manso, a região ali, que todos os dias a gente tem feito esse processo. Houve uma invasão por parte de dois servidores do poder legislativo, do gabinete e do vereador Jefferson Forrest, se passando por funcionários da FURB, por funcionários da FURB, dizendo que estavam ali fazendo uma pesquisa na área que tange, que é a área agrícola da cidade, ou que seja, a área rural. E nesse primeiro, há uma falsidade ideológica por parte dos dois assessores. Quando eu estou chegando na Dom Pedro II, na entrada que é nominada de rua da minha propriedade, da minha família, eu vejo os dois carros. De ambos, os assessores do vereador saem em alta velocidade. Aí eu até consegui gravar a placa de um dos carros. E chegando ali, então, peguei o Alexandre e fui fazer as visitas. Aí ele me relata que os dois servidores, passando-se por funcionários da FURB, tiveram a sua manifestação, perguntando como é que era, se tinha gente que morava ali, quem era o caseiro, se tinha serviço o dia todo, todo esse processo. Então até que em um dos momentos, o Alexandre estava sentado me esperando, eles pediram, ah, tu pode mostrar para nós que nós estamos aqui fazendo uma pesquisa na área rural, com prancheta na mão, escrevendo tudo e gravando tudo. Eu queria ver como é que fica o gado aqui dentro, com a bezerrinha, como é que acontece esse processo. Se uniaram, fizeram com que o Alexandre fizesse esse processo naquele momento. E quando eu estou chegando, então, o Alexandre relata todo esse processo para mim e aí eu deixo passar, eu não dou interesse, porque na verdade não há participação nenhuma do Alexandre na propriedade. Não tem demanda para isso. Quem faz o serviço lá para mim é o Joel, que é irmão do Alexandre, e o Oséias, que é sobrinho do Alexandre. Esses dois é que fazem esse processo de trabalho lá para nós, ainda quando há uma demanda, não é sempre. Não é sempre, porque lá não tem plantação, lá não tem uma área de cortar capim, não tem nada disso. O que tem lá de animais é tratado com algodão, farelo, essas questões simples. Qual é a função do Alexandre Pereira no seu gabinete? O Alexandre é assessor parlamentar de visitas e acompanhamento, que acompanha todas as nossas ações do gabinete. Ele é externo, ele é da área externa juntamente com mais um assessor que eu tenho que faz visita comigo. Porque eu levanto cedo, seis horas eu vou fazer o meu exercício físico, sete e meia eu já estou na prefeitura, faço o atendimento do gabinete e aí saio para a área externa do gabinete. Faço todo o processo externo do gabinete fazendo a visita nas nossas comunidades. É isso que acontece durante o período de manhã que seja e a questão também até as 22 horas, 23 horas da noite, todos os dias, com dois assessores que fazem isso para mim. O senhor falou hoje, recentemente, numa entrevista para a Rico TV Record sobre a questão das catracas que nem o senhor, nem o Alexandre registram as entradas porque vocês entram pela escada, é isso? Na verdade, Alexandre, se você procurar a minha identidade, ou seja, a minha digital no processo das catracas, em nenhum momento você vai ter. Porque o meu carro estaciona na próxima escada e por ali eu subo e desço. Na garagem da prefeitura. Na garagem da prefeitura. Para quem não conhece, a garagem da prefeitura é bem no subsolo e é onde dá acesso à escada que eu subo por ali para o gabinete. O Alexandre sempre chega com a gente, sempre chega com a gente. Alexandre e mais dois assessores que dirigem para mim. Todos eles chegam sempre com a gente. Então sobem por ali, quase 99%. Então até que o Alexandre e a outra pessoa que trabalha comigo também tenha quase a mesma pontuação da saída e entrada da catraca que são poucas. Tanto o Alexandre quanto o outro servidor e demais servidores que trabalham conosco. Porque muitas vezes a gente sai, não volta para o passo municipal isso acontece normalmente. Você pode pegar até um processo do poder legislativo. Quando eu fui vereador por quase oito anos muitas vezes você vai pegar o motorista do vereador ou quem está dirigindo agora lá na casa do vereador esperando o vereador. Ou o vereador passando por ali com o motorista indo lá buscar o assessor para já sair para fazer as visitas. Isso acontece muito. Quantas vezes eu saí da minha casa passava no gabinete pegava algum agente da prefeitura seja fiscal, seja gerente, seja diretor íamos em loco fazer a visita para dar a resposta já ao munícipe. Isso acontece todos os dias. Todos os dias acontece isso durante todos os processos de trabalho. Com relação então ao servidor para encerrar essa parte o senhor está tranquilo o senhor afirma que nunca ele prestou serviço particular para o senhor recebendo pelo horário público. Não, o Alexandre nunca prestou serviço para mim em nenhum momento inclusive Alexandre, telespectador nós temos uma participação na qual ali no vídeo primeiro que é colocada uma foto no vídeo do dia 26 de julho de 2015 o Alexandre foi nomeado no dia 6 de agosto de 2015 quase dois meses depois ou seja foram no face da esposa dele captaram a foto e postaram no vídeo entendeu? Já houve um processo Alexandre se me permite falta de ideológica ou eles chegarem lá na propriedade e fazerem da forma que estou aí eu pergunto para você esses servidores tem poder de investigador? esses servidores saíram do processo do poder legislativo e foram com ordem de quem invadir uma propriedade em horário de trabalho fazer uma denúncia com que legalidade? com que legalidade? eu pergunto para o telespectador entendeu? se é que ele disse que estava já há quase quatro meses fazendo o processo de investigação então na verdade todo esse processo eu quero dizer uma questão para você ele é um processo parcial e tendencioso é um processo realmente contra a minha pessoa vou te dar um exemplo na questão de todo o processo eleitoral rapidamente Alexandre eu em 2008 fui candidato a reeleição a vereador foram postadas em Florianópolis na agência Figueira em Florianópolis sete mil correspondências contra mim e mil correspondências foram postadas aqui dizendo o seguinte doze coisas que o vereador não fala por dizer ser humilde me acusaram de tantas coisas desvio de recursos inúmeras coisas que não procede de dizer aqui agora em seguida Alexandre foram lavraram a escritura na eleição anterior da eleição passada de prefeito lavraram a escritura passaram por Menal passaram por Gaspar foram em Lhota lavraram a escritura contra mim também não teve provas em seguida eu estava no primeiro turno no dia da eleição para votação de vereador e prefeito em Menal eu fui acusado de agredir uma senhora uma jovem senhora na frente do colégio Lusteves aonde eu voto onde eu estava com a minha esposa do meu lado palavras de baixo calão tudo nós temos gravado até hoje o que que aconteceu pegamos provas os vídeos da escola da imagem interna e externa inclusive do comércio externo comércio local e levamos tudo ao Ministério Público o que que fizeram quando registraram o BO registraram o BO vice-prefeito agride mulher em frente ao colégio Lusteves fizeram 30 mil cópias distribuíram em toda cidade em toda cidade distribuíram isso aonde eu ia para o segundo turno pedir o apoio pedir o voto havia esse processo contra mim hoje o Ministério Público está condenando está condenando todas essas pessoas por difamação e mais uma situação me permite aqui Alexandre ok mas eu quero só espaço para que a gente responda essas primeiras denúncias para que depois o senhor possa fazer tá vamos lá outra denúncia que a CPI investiga é de uma eventual incompatibilidade de rendimentos com o seu patrimônio segundo o vereador Jefferson Forrest que já está publicado na CPI o senhor teria comprado uma casa na escola agrícola o senhor teria uma casa na praia de Gravatá e o famoso sítio agora no Salto Vais que tem mais de 20 mil metros quadrados o senhor tem esse patrimônio mesmo e como é que o senhor reage a essa acusação que isso seria incompatível com seus rendimentos Leviana mais uma vez Leviana a fala do vereador as acusações deles na verdade elas são tendenciosas e já disse mais uma vez com relação a todo esse processo é parcial eu vou disputar um pleito eleitoral e vou sem dúvida tirar a vaga de alguém que está lá que está se manifestando no momento eleitoral uma possível pré-candidatura minha a vereador que sem dúvida preocupa algum desses parlamentares deixar claro a você de que eu vim de família muito simples da cidade do Menal sou de família aqui família simples quando eu assumi o poder legislativo eu tinha uma empresa no ramo de construção civil eu fechei a minha empresa e fiquei somente no legislativo ali a minha declaração já foi declarada com seis imóveis Alexandre seis imóveis eu já tinha ali entendeu então quem tem que provar esse processo de enriquecimento que o vereador está falando é ele ele vai ter que buscar essas provas mesmo quando ele fala que o sítio foi um valor de 800 mil reais não o sítio foi um valor de 400 mil reais eu tenho registrado em meu nome em nome da minha esposa o sítio é da família no momento certo quando tivermos oportunidade os nossos turistas estão levantando todas as provas para nós apresentarmos deixar claro Alexandre que o processo do sítio não é o valor de 800 mil como ele fala não o valor do sítio é 400 mil reais parcelado e ainda mais com oito metros quase nove metros você não tem acesso ao sítio o sítio pega uma boa parte dele pega água enchente no caso tanto a parte da frente ou seja e inferior lá nos fundos do terreno também então já não procede nem a informação na qual o vereador soltou as suas imagens a sua fala falando do valor que não é verídico da propriedade tem duas outras situações que não estão na comissão parlamentar de inquérito mas já são motivos de ações do poder público uma com relação a FAEMA a FAEMA multou o senhor e provavelmente a sua família em 10 mil reais por danos ao meio ambiente procede isso o senhor estava construindo naquele momento foram jogados entulhos na margem do rio o senhor provocou as obras provocaram algum estrago na vegetação que tinha ali na verdade Alexandre todo o processo ali de reforma do DEC reforma do DEC porque o que está sendo alegado está sendo alegado primeiro a questão ambiental se alega que houve um crime ambiental as pessoas que estavam fazendo a reforma do DEC deixaram cair pouco de pedra areia e outros resíduos que foi a margem ou que seja a beirada do muro e deslizou a margem do rio Itajaí sul o que nem é o rio na verdade é um braço mas houve uma ação não correta por parte dos servidores e que na qual a FAEMA foi feita a notificação eu contratei uma engenheira florestal foi feito o processo de retirada do material com provas para onde foi destinado tudo dentro da legalidade e agora está sendo feito um processo um plano de recuperação da área conforme determinar a FAEMA e vai ser cumprido se houve algum erro nessa questão nós vamos sem dúvida nenhuma debater esse assunto e fazer com que a área que foi segundo a questão da FAEMA degradada ela seja recuperada isso deve acontecer é uma área ali do lado que tem as fotos de 12 metros quadrados mais ou menos e vai ser refeita a recuperação sem dúvida nenhuma outra situação que até foi colocada em primeira mão pelo informe Blumenau é uma determinação da Secretaria do Planejamento para que se se retire as seis edificações encontradas ali porque elas não estariam elas não estariam no limite da área para a construção em área de preservação ambiental o senhor já falou que essas edificações já existiam desde a década final da década de 1970 todas essas edificações já existiam ou apenas duas existiam e as outras foram construídas ao longo desse tempo bom primeiro com relação a determinação de processo de demolição da área na qual está sendo reformada se me permite quero fazer a leitura no dia 6 de maio de 2016 às 17h30 a visita de órgãos ambientais em especial a polícia ambiental do nosso município que é do estado de Santa Carina foi constatado que estavam ocorrendo no local uma reforma de uma varanda com troca de madeiras e uma residência construída às margens do rio Itajaia Sul sendo que a sua base a base da varanda uma construção antiga com mais de 10 anos ou seja não houve aumento de ocupação na área considerada de preservação permanente além da que já existia deixo com você além da que já existia daí vamos Alexandre para a questão do que tange o senhor tem também o parecer da Secretaria de Planejamento que constata após essa vistoria que as edificações estavam em situação irregular primeiro eu não recebi isso ainda eu não fui notificado pela Secretaria de Planejamento mas o senhor já leu porque isso já é público inclusive eu botei lá no informe eu peguei através da imprensa de você eu li através de vocês mas eu notificado que foi um agente da FOP fiscalização obra e postura ou alguém que entregasse que tenha um protocolo com a minha assinatura ou com a assinatura de alguém próximo da minha família ou da minha família que foi notificado eu não recebi isso então eu não posso fazer uma defesa enquanto não receber o processo e ter o conteúdo disso que foi deliberado pela Secretaria de Planejamento do município e vamos respeitar o processo na qual vai ser deliberado pela Secretaria dentro da legalidade e dentro também daquilo que está se falando com a realidade dos fatos eu tenho provas primeiro de que o processo Alexandre desde 1969 desde 1969 naquelas terras a única moradia que tem que são duas moradas e que tem ligado um medidor de energia elétrica de medidor hidrômetro de água está aí estou buscando agora na Celeste que também provas disso eu tenho fotos aéreas de 2003 que aqui está fotos aéreas que vou deixar também com você fotos aéreas que comprovam inclusive todas as edificações todas as edificações e tenho aqui o mapa da prefeitura que você pode acompanhar comigo que isso aqui não é meu isso aqui é do Poder Público Municipal eu não preciso mentir para a sociedade e para o munícipe com relação a esses fatos nós temos aqui duas casas em cima do terreno duas casas tributáveis com mais de 170 metros quadrados duas residências desde 1978 e vou mostrar aqui também e temos mais cinco telheiros cinco telheiros que pode se pedir uma perícia e vai se comprovar que não houve nenhuma construção nova esses cinco telheiros seriam de quando esses telheiros já estão lá desde 1978 também todas as edificações são anteriores a isso aqui está aqui está a casa aqui está a casa onde inclusive a minha irmã é caseira que eu provo que ela tem um contrato com uma empresa telefônica desde o tempo que ela está lá o contrato está no nome dela lá não tem caseiro não tem ninguém que trabalha da prefeitura lá mas sim quem está lá é a minha irmã e a família que cuida daquilo lá então aqui você acompanha são duas casas sendo um telheiro dois telheiros três quatro cinco quando a gente está falando telheiro até para as pessoas entenderem é por exemplo o deck não não o telheiro a casa é aqui onde está o deck a casa fica aqui a margem do rio onde está o deck e aqui está a outra casa onde mora a minha irmã e aqui tem dois telheiros dois telheiros são ranchos que tem os bichos etc e aqui tem mais três telheiros ok e todas essas estruturas já existiam desde o final da década de 70 inclusive aqui tem até desde 1981 também provas aqui e tem uma outra situação que eu vou te mostrar aqui inclusive que isso é um documento da prefeitura isso não é documento meu isso não é forjado não é nada forjado tudo que eu estou apresentando para isso são documentos que qualquer cidadão pode chegar e solicitar ou entrar no site e pedir né um processo que está aqui desde de 1900 ano da construção 1978 né e eu não tive acesso 100% ao processo da qual a FOP está encaminhando mas é desde 1978 que está essas construções ali além disso Alexandre além disso a prefeitura tem um alvará em aberto no dia 18 do 11 de 2004 né distribuidoras de bebidas que eu não vou preservar o nome do cidadão em cima em cima do terreno em cima do terreno que é na Dom Pedro II 497 quando é que o senhor tomou posse desse terreno? aí deixa eu terminar então está todo o processo aqui com área de 75 metros quadrados também entendeu? não houve nenhuma construção não houve em nenhum momento nenhuma construção prova disso está aqui um parecer né um parecer que eu quero resguardar o nome dos agentes né que não preciso divulgar mas está um parecer da polícia ambiental aí eu pergunto para a sociedade quem é que está mentindo? é eu? é o vereador? é a polícia ambiental? quem está mentindo? né eu deixo essa pergunta no ar Alexandre eu venho de política de política séria eu venho de família que vem com uma família humilde simples e uma família de muito trabalho de família de trabalho de muita dedicação de muito esforço eu não preciso mentir para a sociedade e deixo claras as documentações que eu tenho aqui e no tempo certo na hora certa nós vamos provar as acusações me permite terminar só um pouquinho essa fala elas são levianas né todo momento eleitoral tem acusações contra mim eu lamento esse momento né e para terminar e ouvir também e te dar uma resposta o que é mais triste para mim eu estou acostumado a apanhar cada eleição cada processo de eleição aparece alguma coisa pode ver eu já relatei para ti e prova disso está tudo registrado aí também e o que acontece hoje o difícil é vou dar um exemplo a minha mãe minha mãe que é uma mulher acostumada a ir todos os dias no mercado fazer a comprinha dela né mercado comércio local ali não dá 70, 80 metros da casa dela ela hoje não vai com vergonha porque ela pensa meu Deus o que vão pensar de mim e do meu filho né a minha filha os meus outros dois filhos né Felipe, Maria e Júnior a minha esposa estão todos aborrecidos com o processo isso é um desgaste que esse travesseiro de pena para juntar depois vai demorar né isso é um prejuízo não só emocional mas também um prejuízo político que eu vou ter que levantar isso vou ter que buscar isso com o tempo e com o tempo agora a gente vai estar provando como foi o processo das outras acusações para encerrar para encerrar o senhor já praticamente falou o que eu iria lhe perguntar quais são os objetivos dessas denúncias mas o senhor já falou objetivos eleitoreiros mas chama a atenção que nove vereadores assinaram o requerimento da CPI e segundo eu tive informação o prefeito Napoleão Bernardes não se meteu a única coisa que ele pediu era para que os vereadores do PSDB partido dele não assinassem ou seja a bancada governista que não vota por exemplo a CPI do transporte coletivo foi liberada para votar essa CPI qual é a sua avaliação desse episódio e da postura do prefeito Napoleão Bernardes nesse caso primeiro respondendo a questão dos vereadores né dos 15 que estão lá quantos não vão disputar a eleição dos nove que assinaram a CPI todos vão disputar a eleição né o interesse que vai ter num processo eleitoral é alguma vaga sem dúvida que nós devemos o vereador Jefferson Fortes já manifestou que não sem dúvida ele não vai dizer diferente né ele quer ser para prefeito o vereador Ivan Artes também disse que não quer ser candidato a prefeito e o vereador Célio Dias já manifestou que não certo mas a maioria é candidato a vereador né e uma boa parte tem interesse de que eu também até não dispute a eleição porque alguma vaga vai tirar de alguém não tenha dúvida né e alguns até que estão nos bastidores fazendo algumas ações deixar claro que a decisão do prefeito primeiro eu sempre tive um bom relacionamento com o prefeito Napoleão durante esses três anos e cinco meses de governo eu nunca tive uma disposição com o prefeito Napoleão nem com nenhum secretário diretor gerente qualquer mas o senhor sempre ficou incomodado com como ele lhe tratou durante a existe existe uma questão que eu sempre disse eu disse aqui e digo né e não nego a minha insatisfação e não ter ocupado um espaço no governo não tenha dúvida que existe eu gostaria de estar ocupando um espaço numa secretaria numa autarquia para poder mostrar o meu trabalho poder mostrar as minhas ações junto à sociedade dominamense mas isso é uma decisão do prefeito nem por isso eu vou estar discutindo com ele eu vou estar brigando com ele não gostei da atitude mas respeitei entendeu e prova disso voltando a essa questão muito importante até Alexandre se faz todo um processo de enriquecimento de acusações com relação a isso eu pergunto a você primeiro que eu não vi nenhum secretário em nenhuma autarquia fazer isso e primeiro e segundo que eu não tive nenhuma secretaria nem caneta na mão para estar beneficiando qualquer que seja prestadora ou prestador de serviço em qualquer que seja secretaria do nosso município e nem mesmo em autarquia então não tem como haver nenhuma participação minha em enriquecimento ilícito não tem como haver nenhuma participação minha em beneficiar qualquer que seja o cidadão no dia de hoje eu provo para você e durante o processo da CPI nós vamos provar a nossa inocência e deixar mais uma vez uma mensagem de que não há nenhuma indisposição minha com relação ao prefeito Napoleão e respondendo a tua pergunta com relação ao que ele pediu para que os vereadores do PSTB não fizessem o processo de adesão à CPI não é decisão dele não é decisão dele mas aí eu faço uma pergunta e deixo no ar por que que a CPI da Piracicabana não saiu por que que a CPI do lixo não saiu por que que a CPI do então amigo prezo muito vereador César assim não saiu deixa essa pergunta no ar por que que só a CPI do pré-candata vereador Jovino Cardoso Neto teve uma adesão significante e foi tão rápida e agora sim para encerrar lhe incomoda o fato do seu colega de partido ter assinado a CPI hoje presidir essa comissão parlamentar de inquérito o vereador Fábio Fiedler primeiro que eu não devo nada eu não devo nada a questão do processo da CPI nós vamos responder tudo à medida do seu tempo e a hora certa e a decisão dele presidir é uma decisão pessoal dele eu vou deixar essa questão com ele o tempo vai nos dar essa resposta com relação a decisão do vereador em estar presidindo a CPI que realmente é uma CPI como já disse ela é parcial e tem aí a questão tendenciosa Vice-prefeito Jovino Cardoso Neto obrigado pela sua participação no informe Blumenau Entrevista eu que agradeço agradeço telespectadores estou sempre à disposição para vir esclarecer os fatos obrigado esse é o informe Blumenau Entrevista que deu bastante destaque para essas denúncias contra o vice-prefeito e se achou que por bem ouvi-lo sem corte sobre as argumentações da defesa dele cabe a você que está nos assistindo tirar as suas conclusões e acompanhar como serão os procedimentos daqui para frente um grande abraço e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma